Estou. Alô? Está tudo bem? Está tudo bem? Ok, ok. David, espera o que? Isto é surpresa para a malta. Ninguém sabe que vais entrar em direto. Ah, isso vai ser em direto? Já está, já está. Cuidado com o que vais dizer. Mas qual o David? Qual o David? O que é isto? Bom, meus amigos, quem é que eu tenho no Skype neste preciso momento? Vocês não estão bem a ver. Quem eu tenho no Skype neste preciso momento é nem mais nem menos que... Muito bonito. Atenção, vais aparecer agora. Vais aparecer agora. Vais aparecer agora? Mesmo? Agora, David Guerreira. Como é que é possível? Ruiu-nos a falar com o David Guerreira. Vocês não estão... Não estava à espera, como é lógico. David, muito obrigado por teres aceitado entrar no meu stream. Obrigado. Estás no teu estúdio, não é? Estou neste momento, já. Estamos neste momento no estúdio. Acabei de gravar agora uma música para o álbum francês. Sim. Portanto, mandei uma pausazinha para falar. Muito obrigado. Olha, deixa-me já aqui esclarecer as coisas contigo e com o meu estimado público. aliás, já tinha dito isto ao telefone quando fiz o convite. Eu já fiz piadas sobre ti, David. Ok? Já fiz piadas sobre a tua música. Ok, David? Que piada é que tu fizeste? Diz lá. Epá, qualquer coisa que tinha a ver com o Snoop Dogg e o dinheiro que ele recebeu do teu pai para fazer o som contigo. Ok? Mas olha, mas deixa-me dizer uma coisa. Eu já nem sei se deu a falar contigo ou não, pai. Bebes. Sabes porquê? Porque as pessoas, há pessoas que não fazem essa distinção entre o, neste caso, o humorista, o artista, o humorista e a pessoa. Eu, quando faço uma piada sobre ti, não significa necessariamente a minha opinião. E mesmo que eu... O facto de eu gostar ou não gostar da música, o facto de eu ser ou não ser o meu estilo musical, é irrelevante. O único propósito da piada é fazer rir as pessoas. Agora, deixa-me dizer, David, e não é por teres aceitado o meu convite, eu tenho o maior respeito pelo teu trabalho, pela tua família. Os gostos musicais não se discutem, é subjetivo, mas é indiscutível o teu trabalho. Eu conheço pessoas que te conhecem, nós somos de resto da mesma agência. E eu sei que tu és um puto, pá, muito trabalhador, muito humilde, pá, e isso tem que ter mérito. Ok? Mas olha, vou já fazer-te a pergunta que toda a gente quer ver respondida agora, que é... Quanto é que o teu pai pagou ao Snoop Dogg? Não pagou, aliás, eu... O meu pai nem sabia que eu ia fazer uma música com o Snoop Dogg. Aliás, eu acho que o meu pai nem sequer deve saber quem é o Snoop Dogg. Mais simples. Sim. Porque o meu pai é mais... Não ouve rap, não ouve hip-hop, e isso não é mal nenhum, só que não é o estilo de música dele. Cada vez que eu lhe mostro uma cena mais hip-hop, mais rap que eu quero fazer para o meu álbum, ele diz logo, pá, isto não é música. Portanto, ele acabou por descobrir quem era o Snoop Dogg graças a mim. Então como é que surgiu o Snoop Dogg a fazer um featuring no som teu? Então eu vou ser... Pá, vou-te ser muito sincero. Acabou por surgir sem eu saber. Eu, graças a Deus, consegui assinar aqui em França com uma editora que é a Warner Music, a Warner Music, França. Portanto, consegui ter alguns conhecimentos a nível de produtores que não tinha no primeiro álbum e etc. Portanto, estou a trabalhar neste momento com produtores do Snoop, do Chris Brown. Portanto, foi aí que eu acabei por conhecer a cena do... As pessoas que rodeiam o Snoop. Comecei a trabalhar com os produtores dele no álbum francês, no álbum português. E eles disseram-me que iam trabalhar agora para uma cena que era do documentário que já saiu do Snoop. Que era o... Como é que se chama o documentário? Já não me lembro. Reincarnated, numa cena assim. E disseram-me, olha, vamos estar a trabalhar isso em LA. Queres aparecer? Pode ser que conheças o Snoop e trabalhamos numas cenas para ti e etc. E eu, bora. Fui para a LA para ouvir uns instrumentais deles e etc. Trouxe umas coisas que eu já tinha. Umas ideias que eu já tinha na gaveta, no computador e etc. E acabei por conhecer o Snoop. Naquele dia em estúdio. Ele estava a gravar uma música que já saiu com o Eddie Murphy. Com o Eddie Murphy? Com o Eddie Murphy, mano. A cena é mais surreal. Eu cansei a LA e conheces o Eddie Murphy no mesmo dia. Fogo, mano. E é muito boa onda. Tivemos a ouvir músicas. Eu mostrei-lhe um instrumental que eu tinha, que nem sequer era feito pelo produtor dele. Onde tinha uma ideia que eu andava a tentar sacar e safar. Que era do, não sei se conheces, Tom's Dinner, da Suzanne Vega. Daí está explicado aquele refrão, não é? E eu mostrei-lhe assim e ele disse Epá, eu conheço isso de algum lado, não sei, mas corte-bué. E acabámos por... Ele acabou por querer cantar na música. Fazer um verso dele. E foi a partir daí que isso foi. Depois acabei eu por conhecer a Suzanne Vega. Vamos lá, mano. De repente conhece o Eddie Murphy, Suzanne Vega, assim. Não, a Suzanne Vega eu conhecia, foi muito rapidamente. Foi só para termos o acordo para poder usar a parte da música dela. Porque a Warner, que é a minha editora, conseguiu chegar aos agentes dela porque gostaram da música com o Snoop e queriam aproveitar a cena, como é óbvio. Não é todos os dias que fazes uma cena com o Snoop, não é? Claro. Mas olha, vamos aqui ser... Vamos ser... Vou ser direto ao assunto. Vou ser direto ao assunto. Ser direto. Já sei o que tu vai dizer. Não, 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 não. Se quer não sabes. É evidente que, independente de ser o teu pai ou não. O teu pai, já percebi, que não tem nada a ver com isto. O Snoop ganhou dinheiro para fazer isto, para fazer isto, não é? Naturalmente. Estes featureings das duas. Resumo, ou ganha-se a senhora à cabeça, ou fica lá associado a um realty que ele vai ganhar por aquilo que vem desde a música. É assim que a coisa funciona, não é? Isso depende... Epá, há muitas pessoas... Depende muito das pessoas. Eu tenho duetos no álbum em que tive que pagar. Isso... Eu, pouco a pouco, vou aprendendo. Isso funciona de várias maneiras. Se o artista tiver o seu próprio label, que é o caso do Snoop, ele... Portanto, eu até vou-te explicar. Tu podes ter, por exemplo... Imagina tu pedes para eu fazer um featuring contigo. E eu gosto de ti e gosto da música. Posso querer fazer o featuring sem querer receber nada. Digo, olha, faço isso porque eu gosto de ti, gosto da cena e vou fazer. Na base da amizade. Na base da amizade. Mas se eu tiver uma editora que não é minha, que é, por exemplo, a Universal, a Universal pode dizer, ok, tu fazes isso de borla, mas nós queremos X porque nós não queríamos que fizesse o dueto com essa pessoa. Estás a entender? Ok, já percebi. E isso não foi o caso do Snoop, porque a editora é dele. Portanto, eu não tive que pagar nenhuma clearance para poder trabalhar com ele. Estás a entender? Ok. Mas no caso de outras músicas, outros duetos, que é um dueto com o Pitbull também, e outros duetos para o álbum francês, que eu ainda não posso dizer, isso aconteceu a editora dizer. Por exemplo, eu sou da Warner, se eu vou fazer um featuring com um artista que é do Universal, a Universal não vai achar muita piada, estás a entender? Claro, como é evidente. Vai pensar, porra, nós somos concorrentes diretos da Warner. Não vamos estar a promover aqui o artista. Aí está. Doutra editora. Portanto, o caso do Snoop foi um caso um bocado à parte, porque ele foi mesmo à base de curtir a cena. É óbvio que ele vai ganhar dinheiro com os direitos, com a parte que ele escreveu, mas isso são direitos de autor, portanto é a criatividade. Sim, e é inadianável, é dele e de mais ninguém, a menos que ele queira dar a alguém. É isso. Enquanto artista ele tem direito a ter os seus direitos protegidos. Mas olha, pá, tu és um puto normal, estás a ver? És um gajo completamente normal. Aqui em Portugal, pá, és um gajo famoso, já começas a tentar o mercado internacional, é pá, só que não sei se é por inveja, mano, não sei se as pessoas se sentem mal, com o sucesso alheio, se é por não gostarem do teu estilo musical, é pá, mas tu tens muito... Porquê é que as pessoas falam tão mal de ti? Eu vou-te ser sincero. Eu já sei... Cara, o que está acontecendo neste momento, aqui nos comentários... Tu não vejas, não vejo os comentários do YouTube neste momento. Estão-te a chamar alguns nomes. Há malta que se defende, há malta que não gosta muito do teu som, mas que respeita o teu trabalho, há malta que não gosta do teu som e que tu... e chama-te nomes. Tu tens resposta para esta malta ou nem te preocupas? Sabes uma coisa, eu só canto há... eu só canto há três anos. Não, há dois anos. E pouco a pouco as pessoas que trabalham comigo sabem que eu sou o mais profissional possível, porque respeito o meu público e respeito aquilo que eu faço. eu acredito que aquilo que eu faço na música tenho que tentar, pelo menos, fazer da melhor maneira para não, daqui a dez anos, pensar, é pá, eu fiz isto, que vergonha, estás a entender? Portanto, eu sou muito... Seja honesto com o teu trabalho, dás o teu melhor... Sim, dá-me o melhor e tentar não desiludir ninguém, que não é aquilo que eu quero, desiludir as pessoas que gostam do meu trabalho. Agora, é normal. É pá, é normal que eu possa não gostar daquilo que tu faças e tu não gostares daquilo que eu faço. É 100% normal. Não, isso é perfeitamente normal e saudável. O que eu acho que não é fixe é deitar abaixo o trabalho e o sucesso de outras pessoas. Estás a ver? Pá, aqui muito é mal. Estava a chamar-te nomes e ao caralho. Mas porquê, man? Não percebo antes. Eu cada vez mais acho que... E tenho pena disso. Tenho muito pena disso. Acho que não damos valor ao que é nosso. E se eu soubesse que o Ed Moon, por exemplo, fizesse um duete com o Justin Timberlake, mano, eu publicava aquilo no meu face a dizer, poxa, o Ed Moon fez uma cena com o Justin, mano. Brutal. Mas nós em Portugal, sinto que algumas pessoas, e não todas, graças a Deus, parece que não gostam de ver o sucesso de um outro português. Tu tens o exemplo do Cristiano Ronaldo. É. Pá, acho que é triste. Tu até podes não gostar da pessoa, mas só pelo facto de ser português e de ajudar a promover ainda mais a nossa bandeira, eu sou muito nacionalista, acho que devíamos apoiar ainda mais. Tu tens outro exemplo, por exemplo, a Daniela Roa. Acho que merecia ser mais apoiada. E a... Acho que mesmo assim, acho que há muito orgulho no trabalho do Daniela Roa, do Diogo Morgato, por exemplo, que tem sucesso internacional, o Cristiano Ronaldo, claro, é o orgulho nacional, mas em termos musicais, que mexe com gostos musicais, estás a ver? A malta do hip-hop que ficou escandalizada. Stupid Dog, man. Também que o Stupid Dog agora também está numa fase diferente da vida dele. Eu gostei muito a fase diferente. É pá, eu confesso que eu gostava... Ele sempre gostava dessa fase diferente, só que agora exagerou um bocadinho. Mas eu confesso que gostava mais da fase dele gangster, estás a ver? Eu já falei um bocado com ele, estava a falar no outro dia com ele. Ele disse que vai voltar um bocado à fase gangster. Pronto, ok. Sentiu a cena. Olha, para terminar, não quero ocupar muito tempo, eu sei que estás a trabalhar. E sim, são quase 11 horas e tu trabalhas a esta hora, aí no estúdio. Eu não sei porquê, pá. Se eu tivesse a tua idade e o teu sucesso, eu não estava a trabalhar a esta hora. Quer dizer, estava a trabalhar, mas se calhar não era sentado. Era na horizontal. Poxa, era capaz de trocar na diagonal. Enfim. If you know what I mean. Mas fumaste umas brocas com ele ou não? Isso é que realmente é importante. Não foi preciso. Quando tu vires o clipe, vais ver os meus olhinhos, vais perceber, não foi preciso. Ok, digamos que o estúdio... Ele estava a fumar ao meu lado, já chegava. O gajo fumou ao teu lado, não? É, pá, eu nem deveria estar a dizer isso. Eu nem deveria estar a dizer, porque não é um exemplo. Mas aquele senhor, é pá, é uma personagem e eu acho que apanha a maior moca que eu já tinha apanhado na minha vida. Mas sem fumar. Tu estávamos... Eu já nem estava a falar... Não, mas é muito... O videoclipe agora sai dia... Acho que foi dia 9 de novembro. E o álbum sai dia 11. Quando vires o vídeo... Então aquele clipe que está a rodar no YouTube, o que é aquilo? É um lírico vídeo. Ah, ok. Ok. É só a mesma letra. É só a mesma letra para as pessoas começarem a ouvir a música. E o videoclipe sai dia 9. Então pronto mesmo. Ficamos à espera. Sou capaz de fazer algumas piadas sobre o videoclipe? Olha, sabes o que é que devíamos fazer? Ok. Eu tenho... Estou agora neste momento... Estava a mandar agora para o realizador a ideia do videoclipe do meu segundo single com o Boss A&C. E devias entrar no vídeo. Fazer um câmbio? É, fazer uma cena engraçada. Ok. Vamos pensar nisso. Está bem? Não sei. Normalmente este tipo de videoclipes tem que ter muita presença feminina. Confirmas? Tens o meu sim. David, abraço grande, man. Obrigado. És um puto fixe. Desejo-te as maiores felicidades, man. Independentemente das minhas piadas de mau gosto. E que, a sério, estou mesmo a torcer por ti, pelo teu sucesso. Ok? Obrigado. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.